És como um mundo encantado e eu não tenho canção Pedes que goste de ti e eu menti com razão Sou um poeta escondido e não digo que não A conhecer outra mulher para mim Vá-nos partir e vou dizer que sim A conhecer outra mulher para mim Posso partir e vou dizer que sim Sou uma casa deserta que acerta o teu tom Dizes que eu fujo ao teu lado e eu afino o meu dom Quero um castelo enfeitado com vista próximo